Olha só, agora sim você vai acompanhar imagens exclusivas da treta envolvendo duas vizinhas, tá? Repare que uma das mulheres está com uma faca na mão e parte pra cima da outra. Essa confusão aconteceu na frente de crianças, tá? Eu fui até a casa dessas duas mulheres e conversei com as duas, tá? Conversei com as duas. Você de casa não vai acreditar no motivo dessa briga. E é importante deixar claro também que apesar da mulher estar com uma faca na mão, ela não feriu a vizinha com a faca, tá? A faca, inclusive, ela teria jogado a faca no chão depois, né? Então ela não esfaqueou, tá? Ela não esfaqueou. Nós fomos induzidos ao erro quando a gente viu ali a imagem dela com a faca na mão. Ué, a mulher com a faca na mão e em cima da outra, você vai pensar o quê? Tá esfaqueando. Mas graças a Deus, graças a Deus, isso não aconteceu, tá? Isso não aconteceu. A mulher agredida foi ferida, segundo ela, com o telefone celular. A agressora disse que não foi com o celular, mas sim com o soco que ela deu no rosto dela. Mas a gente vai acompanhar agora a versão de cada uma na reportagem que eu fiz. Hoje à tarde, eu encontrei com elas e conversei com as duas. Duvali, coloca a reportagem na tela, vai. Ela falou que ela vai acabar com a minha vida. Ela gritou no corredor pra todo mundo ouvir que ela vai acabar com a minha vida. O desabafo emocionado é da mulher que aparece no vídeo sendo agredida por uma vizinha. Calma, você. Calma, amiga. Não, calma, amiga. Calma, amiga. Tira ela, mãe. Tira ela na fora. A mulher conta que a briga entre as duas ocorreu por causa de uma dívida de roupas. Ela me devia, porque eu fiz faxina na casa dela e essa faxina também não foi paga. E tinha também peça de roupa minha com ela. Como ela vende roupa também, eu peguei umas peças com ela. Porque ela fala que eu sou caloteira. Mas ela gosta de cobrar, mas ela não gosta de pagar. O assustador dessa história é que a mulher, em fúria, aparece no elevador com a faca na mão. É o momento em que ela sobe para o apartamento da vizinha. Ela tinha me mandado uma mensagem, estou subindo aí agora. Eu não tinha visto, eu estava no telefone com o meu esposo falando a respeito disso mesmo. Quando chegou lá em cima, quando eu saí do banheiro, ela já estava dentro da minha casa com a faca. A mulher atacada acredita que a vizinha foi até a casa dela para matá-la. E nisso tudo a gente entrou em luta corporal. Ela tentou por várias vezes me golpear com a faca na minha barriga. E nisso tudo eu falei, meu filho, grava, pega seu celular e grava. A briga ocorreu na frente dos filhos da mulher. Veja no vídeo que um bebê de apenas um ano está perto das mulheres que estão em luta corporal. Uma outra criança aparece e tira o bebê de perto da confusão. Teve uma hora que ele entrou em desespero, quando a faca caiu ele foi lá, foi também para me ajudar, né? Porque ele viu a situação que estava e nisso chegou os vizinhos. Aí ela foi lá, tipo, puxando ela, me tirando também da situação que estava. Em uma imagem do condomínio, vizinhos de outros apartamentos aparecem para separar a briga. A agressora é colocada do lado de fora e flagrada chutando a porta do imóvel. A confusão entre as duas mulheres aconteceu aqui, na comunidade do bairro Ataíde, no município de Vila Velha. E nós conseguimos conversar com a mulher, que aparece aí nessas imagens, com uma faca na mão, tentando agredir a vizinha. Ela conversou com a nossa equipe, abriu as portas da casa dela para a gente ouvir a versão da mulher. Vamos lá. Na versão da vendedora de roupas, ela diz que não deve nenhum valor para a mulher que ela agrediu. Não deu para ela absolutamente nada, nem satisfação. Ela comprou comigo há mais de três meses atrás e eu venho cobrando dela todo esse tempo. Tenho todo o histórico de conversa, de cobrança e de tudo que ela me deve, entendeu? E ela sempre me dando desculpa. A suspeita ainda revela que precisa que a mulher pague o valor que deve a ela. Ainda está me devendo, tem mais de três meses. O que passou pela sua cabeça de pegar uma faca e ir lá? Passou nada, né? Passou nada na minha cabeça. Se tivesse passado alguma coisa, não tinha nem feito isso. Mas eu realmente entendo que eu agi totalmente errado de ter caído na tentação das provocações que ela tinha me mandado pelo WhatsApp, né? Ter pegado a faca, ter subido lá em cima. Por outro lado, a mulher agredida quer justiça pela atitude da vizinha, que ela caracteriza como tentativa de homicídio. Porque eu acho que nada justifica de uma pessoa entrar dentro da sua casa, te agredir com quatro crianças. Eu estava com meus quatro filhos, eu não estava sozinha. Se a pessoa quer conversar com você, ela vai para conversar. Ela já foi para me matar, porque se ela não fosse para me matar, ela não iria com uma faca. Ela entrou dentro do elevador rodando a faca e estava bem claro o que ela queria. E ela falou que ela vai acabar com a minha vida. Ela gritou no corredor para todo mundo ouvir que ela vai acabar com a minha vida. Gente, olha só, vamos lá. Importante a gente deixar claro aqui alguns pontos diante dessa situação, né? A imagem mostra as duas ali em luta corporal, um negócio assustador, né? Num determinado momento a gente vê a mulher com a faca na mão, né? Acabou que a gente... Olha lá, ela com a faca na mão. A gente imaginou, meu Deus do céu, essa mulher está esfaqueando a outra. Mas graças a Deus isso não aconteceu, tá? Isso não aconteceu. A própria agressora falou para mim hoje na minha cara, né? E eu não estava sozinho não. César Mesquita, nosso cinegrafista, estava comigo. Ela falou, se eu quisesse matar, eu tinha matado. Porque eu estava ali na situação para matar. Mas a agressora disse, eu não iria fazer isso. Primeiro porque os filhos dela estavam ali, né? E que ela não queria acabar com a vida de ninguém. Essas foram as palavras da agressora. Estou mentindo, Césinha? Césinha, meu cinegrafista, está aqui comigo. A mulher que foi agredida falou para a gente o seguinte, Camargão. Ela deve para mim faxina que eu fiz na casa dela. E ela deve roupas que ela pegou comigo, tá? A versão da mulher agredida. Ela falou isso. A mulher que agrediu disse que não existe nenhuma dívida dela com a mulher que ela agrediu. E vocês viram ali na reportagem que a agressora, ela reconheceu o erro dela. Ela falou, ó, agir de cabeça quente. Segundo a agressora, ela mostrou para a gente algumas mensagens, né? Da mulher que ela agrediu, provocando ela. A mulher que foi agredida também mostrou para a gente vários prints, né? Também de ameaças, também, inclusive, dizendo que a agressora tinha chamada ela para a briga. Enfim, um negócio, uma treta de doido entre vizinhas. E o detalhe, bicho, é que a agressora conversava comigo, que eu fui na casa dela. Ela falou que elas tinham uma amizade tranquila, tá? As duas, inclusive, eram amigas, né? De uma, da agredida frequentar a casa dela, da agredida ter acesso livre na casa dela para fazer faxina, para poder pegar alguma coisa. Elas tinham... A agressora disse que tinha confiança com a moça, né? E aí acabou acontecendo isso. E a agressora, que é vendedora, né? Disse o seguinte, ó, ela sempre comprou comigo as minhas roupas. Sempre comprou comigo as minhas roupas. Sempre comprou valor alto e sempre pagou. Essa treta, agora, aconteceu por conta de uma pendência. Que essa mulher agredida teria comprado, né? Pouco mais de R$ 1.500,00 em peças de roupas, né? E aí, durante três meses, ela vinha sendo cobrada e não pagava. E, segundo a agressora, ela estava provocando ali no WhatsApp, né? Então, assim, nós ou fizemos o nosso papel aqui, ou vimos os dois lados da história, cada uma deu a sua versão, cada uma falou dessa situação. E agora cabe a polícia investigar esse caso e a justiça acompanhar também, caso uma das duas faça aí a representação criminal. Mas o que a gente espera mesmo é que tudo seja resolvido. Da melhor maneira possível, a gente sabe que a convivência entre vizinhos não é fácil, mas esse caso aí tem a peculiaridade da tal da suposta dívida que cada uma diz ter com a outra, né? E aí, agora, é a gente acompanhar esse caso no âmbito policial, tá bom?